Mãe 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 És bênção das mãos do Senhor És Força que inspira A seguir És o exemplo De amor Mãe 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 Quero te agradecer Por ao meu lado andar Por o seu olhar Esperança me traz Eu sempre vou te amar Mãe És uma fonte De amor Mãe És bênção das mãos do Senhor És Força que inspira A seguir És o exemplo De amor Mãe 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 Legenda Adriana Zanotto